Olá amigos e amigas, sou Ernesto Puglianeto, Coronel da Reserva da Polícia Militar, bacharel em administração de empresas com especialização na área de gestão de pessoas, sou coach, consultor internacional na área de liderança e gestão e sou sócio na EP Desenvolvimento Humano. Estarei com vocês aqui na TV Osasco, no programa Liderando, você no comando, trazendo dicas e informações para o seu aperfeiçoamento pessoal, sobretudo na área de liderança. Hoje vou apresentar a vocês o modelo de desenvolvimento pessoal que eu criei, com base nas experiências de anos na Polícia Militar, formando e desenvolvendo novos líderes. O modelo de desenvolvimento pessoal que criei é baseado em quatro grandes competências individuais. Liderança, inovação, flexibilidade e excelência. Não é à toa que as primeiras letras das palavras formam um acróstico LIFE, vida em inglês. O desenvolvimento pessoal é a grande forma de alterar a sua vida, pois se você quer ser o vetor de mudança nos outros, tem que começar a mudar a si mesmo. Como diria o filósofo, seja a mudança que você quer ver nos outros. Cada uma dessas grandes competências, liderança, inovação, flexibilidade e excelência, se divide em outros domínios pessoais, que possibilitam a sua aplicação. Durante os demais programas, iremos tratar sobre cada uma dessas competências e sobre os domínios nos quais elas se subdividem. Acompanhe por aqui na TV Osasco e nas mídias sociais que aparecem no vídeo. Aproveite para mandar suas dúvidas e sugestões. Conto com a sua participação e até a próxima! Acompanhe por aqui na TV Osasco e nas miro de Acompanhe por aqui na TV Osasco e nas miro de